Então, meninas, vamos desenhar o douma infantil. Eu vou desenhar as medidas do que foi talhado na aula que já tem aí. Eu vou trabalhar com uma costa de 26, então eu vou trabalhar com 13. 13. Um pescocinho de 6 por 2. Aqui tem outro papel, embaixo deixa eu tirar. 6 por 2. Por 2. A caída do ombro eu vou fazer com 2 também. E vou ligar o ombro. A cava, eu estou trabalhando com 13, eu vou fazer com 13 também. O busto, eu vou fazer a quarta parte dele com 17. Porque é mais folgadinho, né? Aqui eu faço essa ligação aqui. Aqui ficou com 17. A altura do corpo nas costas, porque eu quero saber onde é que fica, porque eu quero fazer aquela faixinha nas costas. A altura do corpo está com 27 aqui. 27. Só para eu saber onde é a cinturinha, para eu poder fazer uma marcação para a faixinha, né? A cintura também eu vou fazer com 17, porque é uma criança bem pequena, então ele tem que ficar todo igual, né? E o total do meu douman vai ser de 50, pelo que eu fizer. O total dele é com 50 centímetros, ó. Aqui embaixo. Aqui eu vou fazer com 18 aqui no quadril, para dar uma leve folga, né? Para dar aquela leveza do vestir. Aqui, logo embaixo da cintura, eu vou fazer uma faixinha de 10 de comprimento por 5 de altura. Esse é aquele detalhe, né? Eu já gosto de deixar feita. Isso aqui é a faixinha, ó. Tá? Faixa. Aquela faixinha que fica atrás no corpo do... No corpo da neném. Aqui é dobra das costas. Dobra. Costas. O fio corre nesse sentido. E deixar margem para as costuras, menina. Deixe margem, tá? Deixar para as costuras. Para as costuras. Isso na hora de talhar é importante. Vocês podem notar ali que eu talhei e eu fiz assim. Certo? Ok. Ok. Essas minhas costas. As costas estão desenhadas. Agora eu vou desenhar a frente. Deixa eu ver se isso aqui vai dar 50 aqui. Vai. Então, eu vou fazer um transpasse de... Eu já vou fazer já com o transpasse. De 6 aqui, ó. Eu vou só marcar aqui onde é o 6. E aqui o 6. Para mim fazer um... Tirar o comprimento que é o mesmo das costas, que é 50 centímetros, ó. Certo? E agora, a partir daqui... Que eu deixei 6 centímetros. A partir daqui eu vou desenhar o 13 das costas. O 6 do pescoço, que é 6 por 6. Né? Ó. E aí eu vou fazer... A curvinha do pescoço. Aqui ficou 6. E aqui 6. E aqui ficou 13. A caída do ombro vai ficar 2 também. A cava vai ficar 13 também. Mesmo da frente. Estou fazendo tudo igual, perceberam? Vai dar um detalhe diferente aqui, só. Ó. Então, aí chegamos no peito, ó. 17 também, igual lá. E vou direto lá embaixo, no 50. Porque... Essa não precisa marcar a cintura. A... Aqui eu fiz com 18, lembra? E daí fica com uma certa folga. E vou fechar a lateral, ó. Aqui eu entro um centímetro. E faço a mão livre. Ok? Tá aqui a nossa frente do Dolman. A gente chama de Dolman pra ele, né? Agora eu quero mostrar pra vocês o porquê que eu deixei esses 6 aqui. Aqui, esse faz parte da... Da peça, ó. Meninas, quem não sabe, Dolman é aquela peça que o cozinheiro veste. Aquele uniforme que ele veste. Vou dobrar, ó. Dobrei. Agora eu vou recortar. Vocês querem ver como ele vai ficar legal? Opa. Poderia desenhar lá também, mas assim é mais fácil, né? Então eu sou do... Eu sou do tudo mais fácil. Vou virar pra cá que fica melhor pra vocês verem. Eu tenho ele aí num... Um dos meus vídeos, ele montando ele. Ele estava talhando... Talhando ele. E aí eu não tenho ele... A modelagem tinha perdido. Então eu tô fazendo novamente. Ó. Tá assim, né? Abriu. Ó. Isso aqui é aquela parte que faz o transpasse. Certo? Ele vai... Botões, né? Você vai colocar botões onde você achar mais interessante. Aqui. E daí vai medir aqui. Vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Aí vai depender do gosto de cada um. Como é que quer pôr os botões e aonde quer pôr, né? Esse... Esse aqui ele vai vir bem... Ó. Bem aqui em cima, né? Certo? Certo. Aqui tá tudo ok. Eu vou talhar as costas pra nós tirarmos a golinha pra vocês verem. Então. Vou pegar a minha frente, vou colocar... Vou colocar o ombro... Junto com o ombro. Ombro com o ombro. Pra eu poder ter a... A ilusão de já montado, né? Aí eu venho e tiro o formato... Aqui eu deixei dobrado, lembra? Ó. Tiro o formato do meu pescoço aqui, ó. Fica muito simples e muito fácil de fazer. Certo? Aí quanto eu quero de... Aqui a... A frente aqui é a dobra das costas, né? Aí tirei fora isso aqui. Ó. Vou deixar aqui só pra vocês perceberem. Quanto eu quero de golinha? Dois centímetros? Aí é opcional. Subo dois e vou subindo dois, ó. Né? E aí você tira ele. Aqui é com dobra. E aqui você pode dar uma leve arredondada. Você pode dar uma leve arredondada aqui, ó. Então isso aqui é a minha golinha. Aqui ele vai ter que encaixar no meu pescoço. Eu vou tirar ele qualquer... Eu devia ter tirado ele já com papel dobrado. Eu vou fazer ele com papel dobrado, já que fica mais confortável pra vocês entenderem. Né? Aqui vai ficar com a dobra das costas, ó. E aqui vai ficar a dobra da frente. Ah, o restante da frente. Isso. Vou tirar ela já com papel dobrado pra vocês entenderem bem. Aqui ela tem dois de altura, né? Ela faz esse formato e vem... Com dois de altura. Aí eu tiro ele, corto ele. Isso aqui deveria ter dois, né? Eu fiz lá com uma medida pra vocês entenderem, ó. Aí eu venho aqui agora, ó. Ele vem só até aqui a golinha, tá vendo? Ó, ela vai dali e aqui, ó. Ó. Ela vem daqui do meio das costas aqui. Aqui pra cá é a outra que vai vir depois, vai bater certinha. As duas vão ficarem assim. Né? Porque um desse vai ficar por baixo. Certo? Ó, minha gola. E a frente está aqui. A frente e a costa estão aqui. Agora eu vou desenhar pra você a manga. Então, a manga, agora a gente vai fazer, é 13. A mesma processo da... Da cava, né? O comprimento da manga era 30 centímetros. Porque era uma manga não comprida. Era mais ou menos nessa linha, né? Não fica uma manga... Nesse caso a gente fez com 30. E aqui embaixo com 11. Aqui eu vou fazer a cabeça da manga dela com 9. Que é o que deu o ombrinho ali, né? A média do ombro. 13. A metade de 13. 6,5. E vamos traçar aqui. Certo? Aqui a gente também marca. No 4,5. E vai pontilhando. Desce um aqui. E sobe um aqui. Assim. E assim. Esse aqui faz parte da parte de trás, olha. Então, esse aqui é minha manga. Certo? Aqui eu levo até aqui embaixo. Ok? Certo, né? Agora aqui eu vou fazer também aquela virinha. Aquela... Palinha com 4 centímetros. Em linha reta. Depois eu recorto. Né? E... Na mesma largura do meu... E aqui eu gosto de fazer ele... Ai, velho. Levemente... Esse aqui vai pra cá. Ele faz levemente arredondado aqui. Coisa feia, né? Fazer bonitinho. Vou cortar pra você ver. Isso aqui é aquela palinha que... Que vira pra cima aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Aqui. 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 Ela vira pra cima e faz isso aqui, né? Ok? Fazer mais redondinho, né? Pra ficar mais bonitinho. Aqui eu corto a minha... Minha manga com... A parte de trás primeiro. E agora eu tiro só a parte da frente. Que essa parte mais cavada fica pra frente da peça. Certo? Manga. Aquele acabamentozinho que vai... Que vira pra cima aqui. Parte da frente. Parte das costas. Aquela faixinha que vai aqui atrás. E as mangas. Aqui está todas as nossas peças. Meninas, como tá ele, tem um vídeo aí no nosso canal, certo? Dá um clique lá e compartilha. Tá chico. Tá tchau. Obrigado.